Como você tá, maninha? Ei, eu não sei se a fofoca já chegou até você, mas os Shores estão aqui em Valarta. Quando quero fazer surpresas, faço as melhores surpresas. Você conhece um bom açougue? Eu não tenho nem ideia. Vamos a um açougue comprar as melhores carnes de Valarta. Eu tô falando tão sério que vocês não vão conseguir nem crer. Galera, agora eu sei onde conseguir a melhor carne de que tipo de carne a gente tá falando. On the table, na mesa. Olha, se é alcatra, maminha, picanha, não me importa. Todas elas são muito boas. Vamos logo, senão eu vou esquecer o endereço. Vamos comprar umas boas carninhas pra gente fazer um bom churrasco. Eu gosto deles. Eu gosto deles também. Você gosta de mim? Sim. Sim, eu até gosto. É que você sempre tem momentos bons e engraçados comigo. Não é conveniente a gente arruinar a harmonia das minhas férias, das minhas. Então, eu não te julgo porque você entende, certo? Namoramos o mesmo idiota. Fer, lembre-se. Existem mais idiotas do que estrelas. Nós somos estrelas e esses idiotas... Não merecem que a gente brigue por causa deles. Na verdade... Vocês estão falando do Rob? Sim. Aquele que participou do Resistir era o mais bonito de lá. Sim. Mas você sabe o que eu quero dizer. Quando eu comecei a sair com ele, eu não dei pra ele. Mas você, você sabia que eu saía com ele. Você sabia dessa história? Não, porque ele sempre disse que não. Eu falei pra ele, você tá com a Fernanda? E ele me disse, não, é um jogo, não sei o quê. Então, ele era um idiota. Ele não se preocupa. Aquele palhaço também me disse a mesma coisa. Ele sempre negou você. Então, no final, eu acho que as palhaças éramos nós. Já que a gente tá nessa conversa, eu quero te perguntar uma coisa. O que você tem com a melhor? Na melhor das intenções. Não, é sério, é sério. Sim, você tem com a Bel. Eu acho. Eu acho que você tava com ele pra você conseguir me ferrar. Com quem? Com ele. Todo mundo sabe que eu tava incomodando a Eli porque ela tá me devendo. Mas, na real, se eu não estiver com vontade de transar com ele agora, posso deixar ela ser feliz com quem quiser, porque a verdade é que eu não tô afim de entrar em um relacionamento. Cara, você nem precisa se preocupar, zero. Tipo, eu gosto muito do Abel, mas não, não rolou nada. A melhor vingança que elas podem fazer é ficar juntas e serem bem amigas e, quem sabe, rola um lance. Eu ia gostar de ver isso. É por isso que ela me odeia. Não, você é um cara bem legal. Então tá parecido. Você é meio babaca quando tá bêbado. Espero que as carnes estejam boas. Ai, cara. Um bom churrasco. Eu tô morrendo de fome, cara. Uma carninha assada e é isso que eu tô precisando. Então vamos lá. Quanto ele transferiu pra você? O boas me deu. Ele me deu crédito ilimitado. Olha, eu acho que precisamos comprar um bifezinho, um filé minhonzinho e uma picanhazinha. Ah, eu não acredito que vocês iam começar a festa sem cliente. O que aconteceu? O que é isso? O quê? A Rocio acabou de chegar. Vocês não sabem como eu amo essa mulher. E uau, que mudança, Rocio. Isso sim que é carne. Ah, muito gostosa. Eu não sei em qual cirurgião que ela vai, mas... Parabéns ao chefe, hein? Eu tive que falar pra eles que viemos comprar uma carne boa, mas essa é a melhor carne. Este rosto me parece familiar. Como se eu já tivesse visto antes. Cheira a uma... A uma merda. E aí, Tilly, tudo bem? Sim, 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 sim. Tá tudo bem? Da Rocio, eu não gosto muito, não. Ela parece assim, meio fake. Vem embora, bonitas. Bora. Vamos lá. Isso aqui a gente vai levar pra casa. A Rocio já chegou. Já escolhemos muita comida. Então agora vamos deixar o Abel pagar. Você pode ir lá. Vai resolvendo. Você resolve. Você pode ir lá.